Olá Gamers, sejam bem vindos a missão líquido de isqueiro, no pesadelo, o Ginchuder está na área para fazer a quarta missão secundária desse careca que é o Toiga, galera para vocês iniciarem essa outra missão secundária que irei fazê-la, vocês terão que vir até aqui no terre da torre do Brecken, e em seguida é só vocês virem aqui nesse quadro e interagirem com essa carta dessa missão secundária que irei fazê-la, líquido de isqueiro, irá aparecer essa janela, que são os recados dessa carta, líquido de isqueiro, dificuldade, modo histórico que é fácil, objetivo, só tem um, colete fluido de isqueiro para Toiga, instruções, designado por Toiga, uma mensagem do mestre do gás, Afra, vocês precisam do meu precioso gás de cozinha para os seus estúpidos fogões, bom, o gás está acabando, sem o meu gás, vocês vão comer uma porção de sopa fria, e tudo mais que não se faz sem calor, essa última está errada, mas vocês entenderam, se vocês querem fogões que funcionam, então comecem a entregar qualquer butano que encontrarem para o Toiga, vamos pagar alguma coisa, recompensas, irei receber 2500 pontos de space, vezes 1.2 pontos de space a mais, por eu estar usando a skin guerreiro invernal, irei receber também galera, projeto mod grelhar e matar, agora é só aceitar, e vamos que vamos, após vocês terem aceitado galera, é só vocês virem aqui na aba missões, e selecionarem, essa é a missão secundária, líquido de isqueiro, atualizou na tela, e vocês podem ver que eu já tenho um, já vou entregar, entreguei agora, só faltam 4, é mesmo pagaré, tem nada mentiroso, nenhuma arma de nível, laranja que eu possa comprá-la, agora é só ir lá para fora, e lutear, galera, eu não vou lutear aquela área ali, porque eu já luteei em uma das gameplays anteriores, e também nessa outra área aqui, que eu já luteei, em outra gameplays, em uma das anteriores, e por isso os itens, não irão aparecer nos loots, por eu estar jogando, essa gameplay contínua, eu vou lutear, essa área aqui, já tem virais, atrás de mim, veio pragas, desça, desça também, só para vocês fazerem demorar, né, ah, vai virar, você está debaixo da van, vamos, e veio mais, eu nem fiz barulho, galera, acabou, esta é minha, não, volto pra cá, veio desesperado, ai, toma, ai, subiu não, ordinária, esquivou, deu meu ataque, vem, ai, que delícia, vai perder a cabeça também, não, ai, perdeu, ai, que delícia também, gosta de vir por trás, né, ah, ficou boladinho, vai extermina, representa isso, vai aonde, vai aonde, ai, errei o pé dela, volta pra cima, aqui vocês não subam, né, ou subam, ai, tomou em cheio, vem cá, vem, desesperados, Toma, não quer ir, desesperado, suba aqui, não quer ir subir, vamos fazer o descer, né, ai, nossa, bosta, vai, essa telha aqui fez, hum, isso, esquiva agora, trouxa, esquivou antes do tempo, aquela telha, impediu que eu, desse porradão no chão com a arma, cadê tu, olá, tudo que sobe, desce, e aí o o e o e e e a e e e e Ai, tem ambulância aqui. Ai, o sobrevivente pedindo ajuda. Pedindo arrego. Ajuda a extrair caminho. Cheguei tarde demais. Tadinho. Foi mal. Esquivou, né? Esquivou de novo. Vem cá, essa besta. Beijei. Não beijou? Vai pra lá. Mas ficou espetadinha. As magias de espinhos. Galera Essa missão secundária É muito rápida de fazer É que eu perdi tempo E matava os virais É só lutear que esses fluidos disqueiros Apareçam muito rápido Eles aparecem muito raro mesmo Galera, que eu só tinha pego aquele De vários gameplays que eu joguei Que só tinha aparecido aquele Porque enquanto não estivermos fazendo essa missão secundária É muito raro de aparecer Enquanto estivermos fazendo essa missão secundária Eles aparecem rápido Olha lá Deve aparecer aqui também Ah, mais um E aqui deve aparecer Dois Ou pelo menos um Ah, dois Três E agora é só voltar para a torre Do Breaker E entregar Os quatro fluidos disqueiros Restantes Eu já tinha entregado um E vou voltar A ficar com um Agora está sentadinho Afra tem gás no cérebro Mas eu acho que isso é necessário Para o trabalho que ele faz Mas o mundo precisa de gente de todo tipo Até mesmo o tipo dele Que é um dos piores tipos Eu acho Ele falou para eu te dar isso Recompensa Projeto mod Guerrear E matar Ele vai continuar sentadinho Com licença Senhor Crane Mas preciso falar Sobre um assunto urgente Já falava que chegou agora não Colocar de volta Na área quarentena Que estava Eu faria qualquer coisa Para sair daqui Quem não faria Já tinha Comprado Que tinha que comprar Vendi arma Corpo a corpo Do sobrevivente Que morreu Os itens valiosos Você não vai encontrar Melhor negócio Em toda a Hara É mesmo Pangaré Convencido Galera Vou encerrar Essa gameplay Agora Por eu ter já finalizado Essa missão secundária Que eu fiz Líquido De isqueiro E voltarei Em breve Na quinta E última Missão secundária Do Toiga Até lá